Olimpíadas do Rio 2016 As brasileiras Martini Grael e Carrena Kunze venceram a regata das medalhas na classe 49er FX e conquistaram a medalha de ouro na vela na Rio 2016. A dupla brasileira Alisson e Bruno Schmid venceu por 2x7x0 a dupla italiana e ganhou a medalha de ouro no vôlei de praia masculino na Rio 2016. O jamaicano Usain Bolt conquistou o tricampeonato olímpico também nos 200 metros rasos masculinos no atletismo na Rio 2016. O brasileiro Darlan Romani bateu o recorde nacional com 21,02 e terminou em quinto lugar no arremesso de peso masculino no atletismo da Rio 2016. A dupla brasileira Isaquias Queiroz e Elon Silva estará na final da prova C2 Mil Metros da Canoagem Velocidade amanhã de manhã no estádio da Lagoa na Rio 2016. Na disputa pela medalha de bronze, o Brasil perdeu por 2x1 para o Canadá e terminou na quarta colocação no futebol feminino na Rio 2016. Hoje, às 10h15 da noite, os brasileiros enfrentam os rivais russos na semifinal no vôlei de quadra masculino na Rio 2016. E neste sábado, portanto, amanhã, 5h30 da tarde, em busca de uma inédita medalha de ouro no futebol masculino, Brasil e Alemanha farão jogo histórico no estádio do Maracanã. Esportes foi um oferecimento de NIMI, assessoria contábil e fiscal.